A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Mel Gonçalves de Oliveira. Esse é o meu nome, o nome que eu escolhi pra mim. A minha cabeça é uma cabeça de mulher, é um menstruo. Eu estou nesse filme para desvendar os mistérios que rondam Rogéria e seu Astolfo Barroso Pinto. Eu sou do estado do Amazonas, de Manaus, lá do Norte. E então eu vim em busca do tal sonho de se tornar mulher. Eu sou Laerte. Laerte é um nome feminino também. Eu nunca vou ser uma mulher. Mas lógico, óbvio que eu nunca vou ser um homem. Eu sou um homem, mas eu gosto de usar saia, eu quero usar saia. O que é a perfeição? Perfeição diante dos olhos de quem? O que existe é uma harmonia entre quem nós somos e o nosso contexto de vida. Meu pai tinha pavor, pavor, pavor assim, declarado do Neymato Grosso. Porque era na época que o Neymato Grosso era daquele jeito... Tipo, nunca vi rasturo de cobra, nem couro de lobisomem. Acho que na cabeça do meu pai o maior medo dele era que o filho dele chegasse próximo de algo semelhante àquilo, né? Música Estava se travando um combate no Brasil. Era um momento assim que a ditadura militar era extremamente agressiva e eu tive que me manifestar exatamente naquele momento. Ainda falei, eu não vou passar roupa, é roupa de menina. E ela, ela olhou pra mim nos meus olhos e falou, mas você é uma menina. Meu nome é João W. Nery e sou considerado o primeiro trans homem operado no Brasil. Você tem que imaginar que a fonte disso é o modelo de classificação, porque é baseado no que tem entre as pernas. Eu digo, daqui a 200 anos eles vão achar nós uns primitivos, né? Quer dizer, classificar as pessoas em função disso. Arte independe de sexo. Então eu sou a pessoa que não quero ser, não quero o estereótipo do masculino, não quero o estereótipo do feminino. Eu quero muito mais é descobrir uma maneira única e minha de ser. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Decorada Decorada Obrigado.